E as blogueiras do Sempre Divas, que conversaram aqui com a gente em abril, anunciaram uma nova fase na carreira, viu? Laiana Ribeiro vai se dedicar mais ao YouTube e ao seu perfil no Instagram. Já a Raleinara de Aquino, além do seu próprio Instagram, vai cuidar também do blog para exercitar a sua paixão pela escrita. A gente sentiu que tinha que dar uma desapegada. Exatamente, é a palavra. Tinha que desapegar para poder crescer. Exatamente. Então agora a gente vai partir para esses projetos aí. Qualquer coisa a gente volta depois com outro projeto. Vocês vão ver muito ela aqui no canal. Isso, e vocês vão vê-la muito lá no blog, lá no MG também. Você é um nerd, um geek, um gamer, um programador mobile? Então se liga nesse canal aí. O nerdista é para quem não tem tempo a perder e gosta de ficar informado sobre tudo o que rola no mundo nerd. Show de bola, não é não? E para a gente conhecer mais esse canal, está chegando aí a Stephanie Alves e o Reginaldo Aguiar para bater um papo comigo. Bora lá! E aí seus nerds, geeks, gamers? Olha só, eu estou em boa companhia aqui, viu? Os nerdistas chegaram. Stephanie e Reginaldo, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Vamos lá, aqui a gente bate papo, a gente conversa. Vocês já jogaram entre vocês? Não. Essa é a primeira vez que a gente vai duelar. Então a gente vai ver uma coisa inédita aqui. É inédita. Então tá, você fala de jogo, né? Sim, eu falo dos games. Que jogo você trouxe para a gente? Trouxe Killer Instinct. Você já jogou? Nunca joguei esse jogo e eu estou no sal porque eu não sei nada de videogame e pode acabar uma amizade aqui hoje. A gente espera que não. Então vamos lá, explica um pouquinho do jogo para a gente, Reginaldo, e aí vocês já começam a jogar e aí a gente vai bater um papo sobre o canal de vocês. Beleza, ele é um jogo simples de luta, tem alguns personagens meio que humanoides, um pouco estranhos, um dinossauro ali para a gente brincar e se divertir um pouquinho. Então vamos lá, dá play aí, eu quero ver como é que vocês vão se virar. Principalmente a Stephanie, não que eu esteja torcendo para o Reginaldo, tá, Stephanie? Mas como você disse que não joga, as suas especialidades são animes, né? Vamos ver como é que vai se sair aí. O problema é se eu perder aqui agora, né? Vai ficar feita a tua cara, Reginaldo, vou te garantir isso, você vai ser zoado muito. Bora dar o sangue aqui agora, vamos lá. Quando é que o canal Nerdista surgiu? O canal surgiu já faz, acabou de fazer aniversário, já faz uns três anos. Da iniciativa de um outro grupo, que não é o grupo que está apresentando agora, o criador do canal é o Fernando, junto com outros amigos dele, ele criou o canal e foi, a princípio era um canal de notícias e ele foi... Ai meu Deus, já está apanhando. Presta atenção. Ele foi, como eu posso dizer, colhendo apresentadores de outros nichos, que não fossem só de notícias, nerds no geral, e foi ficando mais específico, cada um ali dentro do seu nicho. Um de animes, um de que... É, e como é que foram escolhidos, né? Você no anime, o Reginaldo no... Foi mais assim, acho que mais questão de área de conhecimento, essa área que a gente mais se dá bem. Igual, no meu caso, quando eu fui para entrar no Nerdice, eu conversei com o editor, que é o Fernando, que é o que fica por conta de tudo lá. Aí a gente... Falei para ele, não, minha área é questão de jogos. Ele falou assim, não, então vamos fazer um teste aí, você vai falando de jogos, vamos ver o que que dá. Aí ele, não, beleza, aí fiz o teste. Aí eu falei, não, eu gosto mais desses jogos índices, jogos retrosos. Ele, não, então vamos criar um quadro para você nesse ramo aí. Você desde a... Eu estou perdendo! Ah, não, fala sério. Desde a juventude, né, não que você seja velho, tá? Mas assim, adolescência ali e tal, você sempre gostou de jogos? Sim, sempre. Desde moleque, sempre tive videogame, sempre tive console, meu primeiro console, inclusive, foi o Super Nintendo. Desde então, foi só brincadeira. E desde lá, só vim tendo esses videogames mais novos e sempre fui brincando, assim. Então, é meu mundo desde moleque. E o seu sempre foi anime? Eu sempre gostei muito de anime. No começo era aquela coisa de a gente assistir na televisão, na TV Globinho ou em alguma outra coisa. E aqueles clássicos, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, eu fui me interessando cada vez mais. Por volta ali dos 11, 12 anos, eu comecei a procurar mais, saber mais sobre como é feito, de onde vem, tem mais histórias sobre isso, porque a gente acaba vendo sempre a mesma coisa, a mesma história. Eles compram o direito da história e compram nela a vida toda, praticamente. Aí eu fui me interessando cada vez mais, fui descobrindo outros gêneros dentro dos animes, que é igual cinema, tem vários gêneros, tem vários tipos e fui me apaixonando. Falando de jogos, né? Quais que as diferenças dos jogos de hoje para os jogos, né? Os retros, que agora voltaram à moda também, né? Por que esses jogos estão voltando à moda? É porque, tipo assim, os jogos de hoje, eles têm o que mais manda, são essa questão dessa tecnologia nova, são gráficos e tudo mais. Inclusive, os novos consoles, eles demandam isso hoje em dia, principalmente para os fãs. E o que atrai a galera, principalmente, é aquela sensação de nostalgia dos jogos antigos. Dos 8-bits, dos 6-bits. Exatamente, do Super Mario, do Sonic, por exemplo. Então, é isso que está atraindo essa galera nova. Tanto é que, por exemplo, os pais, por exemplo, que jogaram na época, hoje em dia eles estão mostrando esses jogos para o Cid e são jogos legais. São jogos que atraem a criançada, que tem muita cor, que é um pouco mais animada, que é mais para criança mesmo. Hoje, no Nerdistas, vocês falaram que são 7, 8 pessoas. Isso. Vocês se encontram, né? Como que é um encontro de nerdistas, de nerds, assim, entendeu? O que vocês fazem nos encontros quando vocês não estão trabalhando ou gravando? Mas é essa conversa mesmo. Principalmente antes de gravar, quando a gente vai gravar, é só conversa nesse sentido, relacionada a quadrinhos, relacionada a jogos, inclusive assuntos que estão saindo por agora, de cinema e tudo mais. Isso é esse tipo de coisa que a gente costuma conversar. E perdi lá. Então está 1x1, sério? 1x1. Vamos continuar, então, hein? Como é que funciona hoje no Nerdistas a questão de postagem de vocês? Quanto tempo vocês demoram para produzir uma ideia? Olha, nós gravamos duas vezes por semana, às quartas e quintas-feiras. A gente divide a equipe. As postagens são quase que diárias. Eventualmente, quando tem algum problema, alguma coisa não sai vídeo diariamente. A gente tem um cronograma de postagem. Os vídeos, meus vídeos de anime saem quinzenalmente, por exemplo. Então a gente tem todo um planejamento. E se entrar no canal Nerdista hoje, amanhã vai estar saindo vídeo novo. Então, vídeos todos os dias. Vocês têm um blog também? Sim, a gente tem o site. O site. O site Nerdista também. Tem sempre notícia. Tem texto com opinião um pouco mais pessoal, um pouco mais crítica. Bem interessante. Sobre todos os assuntos. Então é nerdista.com.br. Isso. Facebook? Facebook. A gente tem o Facebook da página. E a gente também tem o grupo Nerdista Cave, que é onde sai toda a zoeira, toda a piadinha que a gente faz ali nos bastidores, montando e desmontando equipamento, vai para lá no Nerdista Cave. Muito legal, então. Então, gostou do assunto, quer saber mais? É só se inscrever ali, no sininho, no canal Nerdista no YouTube. A disputa deles aqui está acabando ali, pelo visto. Quem que está perdendo ali? Eu. Ah, Reginaldo. Ah, perdi. Perdeu, então. Stephanie, parabéns. Muito obrigado. Arrasou. O anime comandando no jogo. Reginaldo, obrigado. Valeu. Eu volto no estúdio com você. Eu acho que aqui vai ter briga agora. Eu não quero nem ficar aqui, tá? Olha o que que deram aí. E a banda DNCE lançou um videoclipe todo em stop motion para divulgar sua faixa Good Day. O clipe é um curto animado que começa mostrando Joy Jonas, aquele da banda Jonas Brothers, dormindo tranquilamente até ser acordado pelo despertador. Ele olha pela janela entusiasmado, pega algumas bebidas e sai para encontrar o resto da banda. Vale lembrar que a DNCE vai se apresentar aqui no Brasil em novembro. E é nesse clima de que nada pode nos abalar que a gente encerra o talogado de hoje. Não se esqueça de deixar seu comentário no YouTube. Até a próxima. Tchau.